Muito legal você trazer essa questão, porque para mim funciona justamente dessa forma. É um silêncio que não é um silêncio passivo. É um silêncio no qual tudo acontece. A gente vai para novos espaços, a gente vivencia, experiencia coisas muito intensas em nós mesmos e recebemos muita informação do nosso eu superior. De todas essas nuances que nós temos e vai dessa personalidade até a fonte criadora. A gente só acessa esses espaços e vai recebendo, recebendo. Eu recebo muita informação no silêncio. Isso é imensamente gratificante. A gente poder constatar isso, da importância desse silêncio. E é nesse silêncio que a gente acessa, pelo menos eu, um momento de muita paz, de muita paz, de muita alegria, de muita gratidão. Às vezes eu estou... Não está acontecendo nada. Está tudo parado. E é uma paz, uma paz, uma paz, uma paz, uma gratidão, uma gratidão, uma gratidão. O coração vai expandindo, expandindo, e a gente fica feliz e alegre. E a gente não sabe dizer do quê. Não tem uma... uma justificativa. Foi o que aconteceu na sua vida hoje para você estar nessa felicidade. Eu só me conectei comigo. Eu só me conectei com a minha essência, com o meu ser. E eu fui para um espaço interno onde isso vive dentro de mim. Uma historinha, não sei se você conhece, não sei se o pessoal aqui conhece, mas que eu também não vou me lembrar em detalhes, mas o certo da história é que iriam esconder a nossa essência de nós mesmos. E aí, cada um dizia que era para colocar num lugar diferente. E, por fim, disseram, coloca lá no coração. Que ninguém vai achar. Exato. Então, a gente está há tanto tempo buscando, 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 procurando, procurando, porque a gente está procurando fora. E aí, quando a gente para e vai para o nosso coração, está lá a nossa essência. E tudo que a gente precisa para expandir está lá. não tem outro lugar. É dentro. É dentro. Não é à toa que todas as canalizações que a gente recebe, todas as orientações dessas consciências mais iluminadas nos trazem essa orientação. É dentro. Vai para dentro. Olha para dentro. Vai para dentro. Olha para dentro. Resolve aí ser o babado todo dentro. Inclui tudo. Não exclui nada. Sim.